Pronto! 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 Ei! Bora! Ei! Bora! Boa! 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 Lembra! Vamos pra fora! Bora! Boa! 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 E aí! Vai! Ela mesmo! Pensa! E aí! Não! 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 Pode! gh! Peguei! Crima! Bora! Estamos batendo agora, bate naquela trzeba! Bate no marco! Bala! Bate! APSAPRAI! Agora caí! Vamos sair daí! Vamos! Começam a bater! A aqui! Opa! Tira! 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 Sim! Vem! Vem! Você vai se braçando! Vem! Bate! A bater! Vamos! Vamos bater! Vamos bater agora! Bora! Vamos pular! Vamos pular! Calma ele! Solta o amal! Solta o suco direito! Vamos bater na barriga! Vamos bater na barriga! Vamos bater na barriga! Vamos bater no corpo! Aí! Aí! Mais um! Mais um! Sai do chão! Foi para as costas! Fala com as costas! Não! 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 Não chega essa pele! Boa! Boa, boa! Calma, calma! Silica! Sim! Tira a mão! 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 10 segundos, Zé! 10 segundos, Zé! Vamos Zé, vamos Zé! Você! Vamos Zé! Vamos Zé! Marca o cabão! Marca o cabão! Ei! Tira! Tira o que eu sou, Zé! Vamos Zé! Vamos Zé, vamos Zé! Vamos Zé! Vai bater no corpo dele! Vai levar! Gravando o corpo dele! Vamos Zé, desavando o corpo! Bate no corpo dele, Zé! Isso! Vai bater. Vai bater! Isso! Bate na barriga, Zé! Vamos Zé! Aê! Isso! Vou raspar! Vai tirar a barriga! Vou raspar! Agora vai faltar! 10 segundos! 10 segundos! 10 segundos? Estamos na rivalização! Raspar! Se na cima, vamos dar o lote! Vamos! 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 Bota o seu! 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 Bora! Ei! De frente! De frente pra ele, Samurai! Aê! Bota a tua barriga! Bota a tua barriga! Bora! Terra, volta! Bota a sua barriga! abel! Swendi! Abra a sua barriga! Sim! Sim! Vamos jogar sem mim! Bora, Zamorai, aí! Bora, Zamorai! Isabela,上 a tua casa! Bora, bora! Bora, Zamorai! Bora, Zamorai! Bora, Zamorai! Bora, bora, bora! Vamos, Samurai! Tira! Vamos, Samurai! Vamos, Samurai! Vamos, Samurai! Bora! Vamos, Samurai! Aê! Aê! Passa a fé! Passa a fé! Passa a fé! Isso! Vira pra cá! 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 Empurra pra cá! Empurra pra cá! Empurra! Empurra! Para não! Empurra a fé! Empurra a fé! Vamos, Samurai! Tira a cabeça da Aê! Vamos, Samurai! Aê! Vai! Ae! Aê! 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 e com o fim do Jôzequiel Diúdo!